E não tem pai, não tem mãe, não tem irmão Que empate da gente dançar nessa noite de São João E não tem pai, não tem mãe, não tem irmão Que empate da gente dançar nessa noite de São João Menino, minha mãe falou pra mim que não queria que você dançasse comigo, não Então eu dei pra minha mãe explicação Eu quero e você me quer, e vai ter arrasta-pé, hoje aqui nesse salão E não tem pai, não tem mãe, não tem irmão Que empate da gente dançar nessa noite de São João E não tem pai, não tem mãe, não tem irmão Que empate da gente dançar nessa noite de São João Como é tão lindo ver o sol surgindo Já é de manhã e a fogueira acessa Nós dois agarrados e o forró lotado Bicho, que beleza! É bom demais, tá bom demais Minha mãe e meu pai não estão mais aqui Só ficou meu irmão, bebo caído no chão E não está nem aí É bom demais, tá bom demais Minha mãe e meu pai não estão mais aqui Só ficou meu irmão, bebo caído no chão E não está nem aí Ei! 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 É o forró, cachorra da molesta No maior arrasta-pé do mundo Como é tão lindo ver o sol surgindo Já é de manhã e a fogueira acessa Nós dois agarrados e o forró lotado Bicho, que beleza! É bom demais, tá bom demais Minha mãe e meu pai não estão mais aqui Só ficou meu irmão, bebo caído no chão E não está nem aí É bom demais, tá bom demais Minha mãe e meu pai não estão mais aqui Vou te beijar no salão Ainda é São João Deixa o balão subir E não tem pai, não tem mãe, não tem irmão Que empate da gente dançar nessa noite de São João E não tem pai, não tem mãe, não tem irmão Que empate da gente dançar nessa noite de São João E não tem pai, não tem mãe, não tem irmão Que empate da gente dançar nessa noite de São João E não tem pai, não tem mãe, não tem irmão